Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações, mano. No final de cada vídeo vai ter ali, ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também. Se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado, né? Vamos ver isso aí, ó, o que que foi isso, Barreto e Perigo? É o primeiro round que você falou que foi? Essa é bagunça, é o primeiro round, mano. Depois a gente vai reagir à trajetória de vocês ontem, hein? Pode pá. Pode pá. Ó como eu tava bonito, viado. Nossa, o Perigo tá parecendo um suete magro. Cara, tava estilosão mesmo, hein, mano? Pai, se eu tinha falado pra minha mina que eu tinha uma certeza esse dia que eu não ia ganhar, eu falei, ó, eu tenho certeza que eu não vou ganhar. Caramba! Parece o meu cabelo da deduzinha. Tá ligado que eu rimo e eu sento no trono, é mais do que ter a coroa na minha cabeça. Eu trouxe punchline, é só um detalhe, não se esqueça. Pra ser a devilzinha, cê perdeu sua paz. A devilzinha é dica, pra ser ela, falta mais. Falta mais. Fala pra mim se eu sou lindo, quando eu vou morar aí atrás? Nessa track, cê é tão bonito que quando eu aperto, eu deixo tu fumar primeiro beck. Tá foa. Cê não fica de pé, quando cê vai morar aqui atrás, quando quiser. Porque você é muito lindo, MC, mas pra chegar comigo, primeiro pago o açaí. Ó o perigo. Tá dando em cima de mim, nem me pagam um x-studo. É, papo reto. Cheguei no poliseu, tu tava sorvendo pro alto. Nesse cu faço meu nome. Dá pra morar e construir um home. Se perdeu, pra que que eu vou pagar o lanche se o próprio lanche sou eu? Eita porra! Eu quero ver você aguentar o barretão. Aqui você é o homem, quero ver aguentar pressão. Eita porra, Barretão. Barretão, moleque. Alguém se pica pro aliado, tá dando em cima de mim, mas eu tenho namorado. Cara, perigo. Depois você acerta as contas com o gelado. Ih, entregou o gelado. Ele tem namorado na quebrada, eu também tenho a ego nível, e resolveu essa... Caralho. O Lorde é bom. Caralho. Parça. Esse round é a mais, mano. Esse round é a mais demais. Um round muito bonito e leve, mano. Não tem como, mano. Caraca, mano. E no Rio, mano. Vocês lembram do Rio quando era a época do tanque, que era tipo assim... Por isso que agora você vai entrar... Ih, acabou a batalha, mano. Já era. E os mano conseguem hoje em dia fazer um round assim, todo mundo entender que o bagulho é humor. Tá ligado? De uma forma leve, sem ofender ninguém, tá ligado? Não, e sem deixar de ser muito engraçado, mano. É, interpretando, mano. Papo reto esse... Mano, interpretar. Eu gosto muito de, tipo assim... Abraçar o discurso mesmo e ir, mano. Tá ligado? Muito bom, mano. Papo reto. Mas ele tá cheio de... Eu já vi uma batalha que ele beijou uma mina, não sei o que foi. Beijei a Atena no dia que eu ganhei estudantes, parça. Tô falando, esse dia foi muito a mais, parça. Você deu as com um beijão mesmo. Dei um selinho nela, parça. E, mano... Ela começou a paquerar o C, aí você paquerou ela. Só que, tipo assim... Mas você tava batalhando um contra o outro? Nós tava batalhando na batalha, assim. Aí rolou uns assuntos pra... Porque eu sou um MC, mano. Que eu gosto muito de, tipo assim... De mulher. De ir na batalha e beijar a mulher. Não, mano. Você faz repara, parça. Isso é isso, assim, muito beijoqueiro. Não. O bagulho é o quê? Escuta as ideias, parça. Você quer que eu fale mesmo, parça? Não. Parça, o guri, parça. É os guri. Parça, Rio de Janeiro, Espírito Santo, mano. Minha mãe tá assistindo, vai louco. Parça, tia, sem maldade. Seu filho tá... Não pode ver uma garota, parça. Ele chapa. Correto. Você sabe, viado. Você sabe. Ele tá chapando. Mas, enfim, esse assunto não... Não, fala que você tá chapando agora. Fala que você tá chapando. Parça, é zoeira, família. Não, você tá com contatinho em cada lugar, né, pai? Não, não tô, não. Não? Parça, namora um em cada estado, parça. Nunca. Chega na batalha, chega na batalha e fala assim, Barreto, quando for meu nome, você fala. Jamais. Eita, porra. Nunca foi assim. Primeira esquina, nunca vai ser. Parça. Só em Guarulhos. Tô brincando, é piada, cara. Tá chapando. Tchau, tchau.